Olá, eu sou aqui na sede da Bloomberg, em Nova Iorque. A Bloomberg é uma das maiores agências de notícias do mundo. E também tem a TV Bloomberg, que difunde para todo o planeta noticiário do mundo inteiro. Nós viemos aqui a convite deles para falar sobre as eleições no Brasil. Eleições presidenciais e as eleições no estado de São Paulo. Primeiro, uma bateria de perguntas com um grupo de jornalistas, uma brasileira e quatro americanos. Além do diretor da Bloomberg, diretor editorial da Bloomberg, em Brasília. Na sequência, fiz com o Eric uma entrevista para a TV Bloomberg, também de difusão internacional. Igualmente falando sobre as eleições no Brasil, eleições presidenciais e as eleições no estado de São Paulo. Fiquei muito feliz com a receptividade. É a segunda vez que eu participo aqui da Bloomberg. No ano passado também estive aqui. Uma prova de que as eleições no Brasil chamam a atenção do mundo.